Loucura de tempo, 4 e meia, 2 e meio aqui, vai abrir mais um ponto de vantagem do Firuza, não, virou loucura, né? Ele tem vantagem porque ele tá um pouco mais seguro, mais escondido, mas pode perder no tempo aqui o Firuza, não tá tão rápido assim. Encaixou uns problemas importantes, 2 segundos, 2 e C4, tomou, tomou, vai tomar ali, calcinho. Vovô, calcinho, não conseguiu. Dá um somzinho ali, mas daqui a pouco começa a tiltar, hein? 5 e meia, 2 e meio com o Firuza. Até o vovô, calcinho, vai ganhar com esse tempo, né? 3 segundos, travou, travou, vai perdendo o tempo, não acredito, vai perdendo o tempo. Perdeu o calcinho, vai perdendo o tempo, meu Deus. Muito, muito rápido o Firuza, e muito lento, né? O vovô Magnus perdeu, tava com 8 contra 2, quanto que ele tinha no tempo? Cadê o replay? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Meu Deus. Olha o calcinho, hein? Já estragou a posição de jogo. Chegou a ficar melhor, me assomate, que isso? Ah, RH7! Deu 8 no pré-move. É, parece que o jogo virou, né, meu jovem? Fez um... Achou que era mate o Firuza. Voltou para B3, H5, Toys 8 dobrou. Vai cair o cavalo agora, vai ganhar o calcinho. Tá muito rápido o calcinho, né? Nas últimas partidas. Muito rápido. O calcinho tá doidão, né? Olha o Magnus no fim de uma partida até engraçado. Por quê? O que ele fez? Ah, ele tá com frio, porque ele tava fazendo negócio com a mão, assim? Mas não tá em Barcelona? Não tá, tipo, 40 graus em Barcelona agora? Como assim, tá com frio? Ele não tá na Noruega. Nem no Canadá. Nesses meses você consegue... Ah, não, tem os D6 ainda. Se você consegue não tiltar aqui, você começa a aumentar bastante suas chances. Vai ganhar aqui o Firuza. Tá ganhando, pelo menos. Torre D4, firme. Diz pro C5. O Firuza vai ganhar aqui, abandona o calcinho. 10 a 9 pro Firuza. A gente tem... 11 minutos. O que ele tá fazendo, o calcinho? Ah, ele tá com o negócio na mão, né? Pô, é difícil, né, o cara jogar rápido com o mouse. Sendo que o cara tá totalmente lesionado, né? Entendi. Ele deve tá com alguma... Lembra? Alguma coisa esquisita, né? Sei lá. O cara tá ruim do pulso ali. É ruim jogar, né? É bem ruim de jogar bullet. Quer dizer que ele tá jogando sacrifício, é isso. Tá jogando sacrifício, calcinho. Ah, deu o bispo. Pendurou o bispo ali. O que ele tá fazendo? Cara, ele tá muito lesionado, né? Tá jogando com a mão direita, né? Imagina, mas ele não tem como jogar. Ele bateu a mão na mesa no começo da partida? Não, mas não pode ser que ele bateu na mesa e tá doendo até agora, né? Isso faz 20 minutos, né? Que ele tiltou no começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma